Bom, com relação a ocorrências como um todo, ontem eu ouvi dois boletins de ocorrência registrados. Um foi de direção perigosa e uso de interpecentes. A guarnição, após receber uma denúncia, efetou uma abordagem na MT-100, na qual abordou um casal que estava portando porções de maconha e o condutor não possuía habilitação. Em decorrência disso, o veículo foi apreendido e o boletim de ocorrência foi registrado. E no fim da noite de ontem, eu ouvi também um acidente de trânsito com vítima. Entre um carro e uma motocicleta, o condutor do carro que havia causado o acidente, ele havia foragido do local. A vítima que estava pilotando a motocicleta, aparentemente, havia sofrido uma fratura na perna. Enquanto a guarnição estava registrando o boletim de ocorrência, o suspeito se apresentou na delegacia de forma espontânea. O boletim foi registrado e a polícia vai dar prosseguimento agora no inquérito. Em relação às eleições, tudo tranquilo esse ano aqui na cidade de Alstaquari. Houve denúncias, mas flagrante foi tudo tranquilo. Sim, com relação às eleições em si, não houve nenhum registro de ocorrência quanto a crimes eleitorais. Vale ressaltar que o efetivo da polícia militar estava reforçado na cidade. Havia guarnições exclusivas para garantir a segurança dos eleitores e dos candidatos durante o período de eleições e também para coibir os crimes eleitorais. O efetivo da polícia civil também foi reforçado. Havia um delegado ontem na cidade. O juiz eleitoral também acompanhou durante todo o período de votação os locais de votação. Eu estava acompanhando pessoalmente o juiz eleitoral. Então, toda e qualquer denúncia que chegava tanto para a PM quanto para a polícia civil, nós compartilhávamos essa informação para verificar se procedia, se alguém conseguia abordar e conseguia configurar o flagrante do crime eleitoral. Mas com relação ao flagrante em si, não houve nenhum. O policiamento transcorreu dentro da normalidade. O direito ao sufragio universal foi garantido com o apoio das instituições de segurança pública. E, tenente, em relação à questão depois das eleições, como que foi aqui na cidade de Altaquari? Porque ontem o pessoal comentou bastante, a gente viu que houve algumas movimentações na avenida Macario Subtil de Oliveira, o pessoal comemorando. Mas foi tudo tranquilo lá também? Sim, houve bastante aglomeração em decorrência do fim das eleições. Estava se iniciando uma baderna, muitas pessoas sendo transportadas em carrocerias, de caminhonete. Em virtude disso, nós fizemos uma operação ali no sentido de garantir a segurança de todo mundo. Nós não queríamos impedir ninguém de comemorar longe disso. Nós queríamos apenas garantir a segurança de todos os envolvidos ali, e evitar um possível acidente, né, ou um dano físico assim e a outra. Então, em virtude disso, nós intensificamos a segurança ali no trânsito para que todos pudessem comemorar de forma tranquila e sem nenhum incidente na cidade. Tenente, vamos só reforçar então o telefone da viatura. Caso aconteça alguma coisa, o pessoal precisa entrar em contato com a Polícia Militar aqui de Alto Itacoari, qual que é o telefone? Sim, o nosso número funcional é 669-967-750-40. Tem também o 190. Nós estamos sempre à disposição.